Fiz um print screen deste exercício, em que temos de preencher o espaço em branco. Vamos discutir isto aqui e depois vamos preencher as respostas no exercício propriamente dito. Dizem-nos que BC é paralelo a DF. Vamos então assinalar isto aqui. A figura não está feita à escala. Muito bem. Depois dizem-nos que o ângulo CEF é congruente com o ângulo BAC. O CEF é este aqui. É congruente com BAC, que está aqui. De seguida, dizem-nos que CFE é congruente com ABC. O ângulo CFE é congruente com o ângulo ABC. Muito bem. Depois dizem-nos que o segmento CF é congruente com BC. Então, CF é congruente com BC. Muito bem. Agora, dizem-nos que BDE é congruente com ACB. Vejamos. BDE é congruente com ACB, que é este aqui. De seguida, dizem-nos que DE é congruente com AC. DE é congruente com AC. Por fim, dizem-nos que BED é congruente com BAC. BED, portanto, é este ângulo aqui, é congruente com BAC. BAC é este aqui, a azul. Portanto, já temos marcador para ele. Vou acrescentar aqui o azul e sublinhar também esta informação. Agora estamos prontos para a demonstração. Sempre que fazemos uma demonstração, é bom saber o que estamos a tentar demonstrar. Vamos deixar-nos de rodeios e ver exatamente o que temos de demonstrar. Então, a última proposição da demonstração é... O triângulo BCA é congruente com o triângulo BCE, porque... Bem, temos de saber o que vai surgir aqui, tendo em conta os resultados que tivermos antes. Essencialmente, estamos a tentar provar que o triângulo BCA, que é este triângulo aqui em cima, BCA... É congruente com o triângulo BCE. O BCE é este triângulo a pontar para baixo. É isso que estamos a tentar demonstrar. Este é congruente com aquele. Este é congruente com aquele triângulo ali. É importante que tenhamos isto em mente. Tudo o que sabemos destes dois triângulos é que tem um lado em comum, que é igual a si próprio pela propriedade reflexiva. Então, não temos mais informações. Vamos ter de descobrir se outros lados são congruentes ou talvez outros ângulos, para completarmos esta proposição. Vamos ver o que fizeram na demonstração. Primeiro, temos aqui uma afirmação. Vamos ver o que diz. BCA é congruente com BDE. BCA é congruente com BDE por causa do ângulo lado ângulo. Vejamos. Temos um ângulo lado ângulo e ângulo lado ângulo. Este triplo arco corresponde aqui ao D e ali ao C. Vemos isso também na forma como escreveram isto. D está aqui no meio e C ali no meio. Correspondem, de facto, um ao outro. Isto faz sentido. Este lado DE corresponde a CA e vemos isso aqui. DE corresponde a CA com base na forma como está escrito. O E está a seguir ao D e o A a seguir ao C. Então, aparentemente, o ângulo E deve corresponder ao ângulo A e corresponde, de facto. O ângulo E corresponde ao ângulo A. É verdade. Portanto, isto é completamente legítimo. Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. É um pouco difícil tendo em conta a forma como estão posicionados. Seria mais fácil se estivessem posicionados da mesma forma. Mas, ainda assim, é legítimo. Devido ao ângulo, lado, ângulo, estes dois triângulos são congruentes. Depois dizem que qualquer coisa é igual a qualquer coisa porque as partes correspondentes dos triângulos congruentes são congruentes. Isto já é mais difícil. Acabamos de provar que este triângulo aqui é congruente com este triângulo aqui em cima. Então, se vamos dizer que duas coisas correspondentes são congruentes, devem ser, provavelmente, duas coisas correspondentes nestes dois triângulos. O que corresponde nestes dois triângulos que nos leva ao nosso objetivo final dizer que este triângulo em cima é congruente com este aqui em baixo. A única informação que este triângulo aqui de lado, o BDE, partilha com o triângulo do meio é este lado. Talvez possamos dizer que este lado corresponde a um lado aqui em cima. E corresponde, pois são congruentes. E se dar-nos-á informação para podermos comparar com o triângulo do meio. Vamos tentar. Pode estar ou não certo, mas é um bom palpite. Há inúmeras maneiras de fazer isto. Então, este lado aqui, BE, se nos lembrarmos de que BE deve corresponder a BA, BE encontra centro lado azul e o que não é verde triplo. Estes dois devem corresponder, se nos basearmos neste facto. Então, isto aqui, vou escrever antes de uma cor diferente. Este aqui deve ser congruente com aquele ali. Isto dá-nos uma informação interessante, porque agora temos dois lados congruentes. Deste triângulo do meio e deste de cima. Vamos escrever aqui, como um palpite do que querem aqui. Podemos dizer que BE é congruente... Bem, o comprimento é igual. BE é congruente com BA, porque as partes correspondentes dos triângulos congruentes são congruentes. Não é nada claro que este seja o caminho correto. Mas a verdade é que nos disseram que estes dois aqui são congruentes. Como queremos alguma informação para comparar com este triângulo do meio, tem agora um lado comum aqui, o que nos parece bastante razoável. Muito bem. Espero que isto nos vá ajudar a chegar ao que queremos no final. Agora, dizem-nos que o triângulo BCA é congruente com FCE. Começamos no F e começamos no B. São estes ângulos marcados com duplo traço. Neste lado e neste lado temos um marcador de cor magenta. Isto parece-me correto por causa do ângulo, ângulo, lado. Ângulo, ângulo, lado. Ângulo azul. Ângulo com traço duplo, a magenta. E este lado com traço, a magenta. Ângulo, ângulo, lado. Ângulo, ângulo, lado. Parece-me legítimo. De facto, estes dois triângulos são congruentes. Depois dizem que AC é congruente com CE porque... Porquê que AC será congruente com CE? Acabámos de descobrir que este triângulo aqui em cima é congruente com este aqui embaixo. Portanto, será provavelmente devido aos lados correspondentes dos triângulos congruentes. Podemos verificar isso. Se este é congruente com aquele, então vejamos. AC está entre o ângulo azul e o ângulo que não tem a cor magenta e AC encontra-se entre o ângulo azul e o ângulo sem a cor magenta. Marquei-o aqui. Então, temos que AC é mesmo congruente com CE. Agora, temos aqui algo interessante. Isto foi útil, pois este partilha um lado com o triângulo do meio. Agora, mostramos que, no triângulo de cima, todos os lados têm o mesmo comprimento que todos os lados aqui embaixo. Isto que descobrimos é uma informação muito útil. Creio que fizemos a abordagem correta. Esperem, ainda não terminámos isto. AC é congruente com CE devido às partes correspondentes de ângulos correspondentes. Vou escrever isto a preto. Portanto, partes correspondentes. Estamos quase a terminar o exercício. BCA, este triângulo de cima, é congruente com o triângulo BCE. Todos os lados são iguais. Portanto, aqui temos a congruência lado-lado-lado. Vamos agora verificar a nossa resposta. Vamos buscar o exercício real. Então, vamos aqui mais para baixo. Primeiro, temos de preencher este campo com BE igual a BA. Vou escrever isso. Se isto estiver correto, ele vai simplesmente processar. É igual a BA e está certo. O campo acabou de entrar. O segmento BE é congruente com o segmento AB. É assim que sabemos se a resposta está certa. Escrevi BA e ele alterou para AB, mas é exatamente a mesma coisa. AC é congruente com CE devido às partes correspondentes. Cá está a resposta. E, finalmente, estes dois triângulos são congruentes devido à congruência lado-lado-lado. Vamos agora verificar a nossa resposta. Tenho a certeza que está correta. Vamos verificá-la. Sim, está. Sim, está. Obrigado.